Meide que tá com saudade, finge prazer que acredito Engana a minha verdade com te amo falso no pé do oubido Meide que tá com saudade, inventa algum sentimento Contraria a sua vontade que eu contraria o meu ego aqui dentro E eu não nasci pra ser trouxa, mas pra não te perder eu tento